Luciane resgatou uma família de gatos no bairro São Cristóvão, em Rio das Ostras, em pleno carnaval. Ela conta que o resgate dos quatro gatos não foi uma missão fácil. Eles estavam no mato, foi bem difícil para resgatar eles, porque eles já estavam aproximadamente dois meses lá dentro do mato. A mãe vivia na minha casa, comendo lá, só que eu não conseguia achar quando ela teve os filhotes. E eles apareceram no sábado de carnaval, porque já estavam maiorzinhos, conseguiram sair de dentro do mato. E eu fiquei até umas três e meia da manhã tentando resgatá-los. Consegui resgatar dois no sábado de carnaval e os outros dois resgatei na terça-feira de carnaval. Sem condições de continuar cuidando de todos, conta que é difícil encontrar pessoas dispostas a adotar. Tem até duas pessoas que levaram, me devolveram. Então é bem complicado conseguir adotantes com responsabilidade, que queira realmente o bichinho, que queira adaptar o bichinho na casa deles. Para reduzir o grande número de animais abandonados no município, foi implementado o Cadastro Municipal de Animais Domésticos e Moares, CADPET. A ideia é criar um banco de dados com informações dos bichos irresponsáveis. É uma identidade, uma certidão de nascimento que o animal recebe. E aí temos o seu cadastro e podemos rastrear toda a vida do animal com o seu responsável. Gilson faz parte de uma ONG que trabalha em defesa dos animais. De acordo com ele, a incidência de abandono de animais na cidade é grande e diversos pets resgatados estão aguardando por adoção. Nós estamos estimando em cerca de 90%, principalmente depois da pandemia. Com a chegada da pandemia, o índice de abandono por falta de renda, por falta de moradia e por mudar, retornar para suas cidades, muitos animais foram abandonados. Nós estamos com 47 animais caninos aguardando a adoção. Nós temos o Mialjuda, que é um grupo de proteção animal daqui de Rio das Ossas, que cuida somente de gatos. Estamos com 80 gatos aguardando a adoção. Fora aqueles que já estão na rua, que a gente considera nesse número para adoção também. O objetivo é cadastrar e implantar um microchip alfanumérico em cães, gatos, equinos e moares, para que esses animais façam parte do banco de dados da Prefeitura. Assim, será possível identificar o tutor, garantindo segurança jurídica, tanto para comprovação de responsabilidades de tutela, quanto por eventuais danos causados pelo animal. O cadpete será implantado em quatro fases distintas. Na primeira, será iniciado o processo de cadastro com microchips dos animais tutelados pelo Programa de Saúde Animal. Logo depois, começa o cadastro dos animais que receberem qualquer tipo de atendimento no PSA. Também será realizado o cadastramento de animais de grande porte, apreendidos e avaliados pelos médicos veterinários. Na terceira fase, serão realizados os cadastros dos animais domésticos de pequeno porte e de grande porte. A última fase do programa será voltada para animais de rua, que serão recolhidos, castrados, microchipados e devolvidos aos locais de origem. O atendimento acontece de segunda a sexta, de nove às dezesseis, na sede do Programa de Saúde Animal, na estrada municipal sem número. Nós consideramos que a conscientização é o primordial para que a gente eduque as pessoas e evite que esses animais retornem para as ruas.